Tá vivo? Tenho, viu. Onde vocês estão aí, velho, na AP2? Feridio, Lourenza? Ah, já foi, foi. Já caíram, já. Tá nem eu. Vocês estão em quantos aí? Morreu só ou aqui na AP1, tá ligado? Vou lançar aqui. Você é que matou o menino, cara? Não. Ô, pessoal, vão avançar também. Os meninos já estão tudo avançados aqui, velho. Levei um, levei um. Boa. A moça e o Interpol que estão aqui recuados, avança aqui com a gente. Calma, abre não, abre não, calma. Tá, rala aqui. Tem um na direita, tem um na direita lá no fundo e tem um aqui na esquerda, bem na curvinha aqui da parede. Ô, Ana, é... Fala quem vai mirar pra direita, quem vai mirar pra esquerda. Vai ter que botar um pra passar direto. Tá, vamos lá. Caralho, viu? Aqui eu tô muito de vantagem porque eu tô em pique de esquerda aqui, cara. Tá, então o cabelinho preto aqui vai passar direto, tá? É, o mineirinho mira à direita, o raio à esquerda, o Interpol de Chapéu. O Interpol de... o outro Interpol aqui, eles vão mirar na direita fundo, tá ligado? Desativo. É, roda o energético aí, ele já vai todo mundo. Não, ele vai virar à direita, né? É. Não, eu vou mirar à direita e eu ser à esquerda, tá ligado? Pode ir, roda o mineirinho. Pode ir. Eu vou ou não? Um, dois, três, já. Pode ir, vai, vai, vai. Vai, mineirinho, vai, mineirinho. Ah! Que merda! O cara travou eu aqui, viado. Descuindo, já vai todo mundo. Caralho, viado. Pode ir, pode ir. A gente vai atrás, tá? Pode ir, pode ir. Virando para a esquerda, né, gente? É, virando... é. Pode ir, pode ir. Vai, mineirinho, vai, mineirinho. Ah, mano, olha o cara beitando aqui, viado. Vai, então, velho. Reto, 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 full direita. Pode passar. Pode passar direita, pode passar direita. Tá todo mundo pronto, mano? Todo mundo energético? Cadê o primeiro que ia... Eu matei outro, sei lá, eu não sei, viado. Eu matei outro, matei outro, matei outro, matei outro, matei outro. Um, dois, três, vai, vai. Passa por. Não matei o de trás, velho. Como que eu não matei o de trás, velho, velho? Tem um intervalo que tá aqui recuado. Avança aqui com a gente. Calma, abre não, abre não. Tem um na direita, tem um na direita, lá no fundo, e tem um aqui na esquerda, bem na curvinha aqui da parede. Ô, Ana, é... Fala quem vai na... Mirar pra direita, quem vai mirar pra esquerda, vai ter que botar um pra passar direto. Tá, vamos lá. Caralho, viu? Aqui eu tô muito em vantagens, porque eu tô em pique esquerda aqui, cara. Tá, o então cabelinho, porque esse aqui vai passar direto, tá? É, o mineirinho, mira à direita, o rápido à esquerda, o intervalo de chapéu, o intervalo de... O outro intervalo aqui, vocês vão mirar na direita fundo, tá ligado? É, roda energético aí, já vai todo mundo. Mas vai virar à direita, né? É, tá. Não, eu vou mirar à direita e eu sei a esquerda, tá ligado. Pode ir, eu vou dar uma energética. Pode ir. Tá, eu... Eu vou ou não? Um, dois, três, já. Pode ir, pode ir. Vai, mineirinho, vai, mineirinho. Ah, mano, não dá, viado, tinha que vir todo mundo. Ai. Tá, não, mas não dá, viado ao become senza.